Ricardo Brunetto Olá amigos, muito bom dia. Estamos iniciando nesta manhã de sábado, dia 4 de março, mais uma edição do programa Arte de Empreender. Agora 9 horas em ponto, com 25,7 graus de temperatura. Nós estamos falando ao vivo aqui do estúdio Lauro Matias Miller, aqui no Alto do Parque, para batermos um papo hoje sobre empreendedorismo. Nós conversaremos com o Marcelo Mesa Casa. Ele é diretor da Rede Mac Mesa Casa, aqui de Lajeado. O ouvinte pode interagir conosco nas plataformas digitais da Independente, no arroba RD Independente. Também pelo 999-787-885. O programa que tem a produção de Angélica Machado e também conosco Josué Rochenbach, como dizia de Timar Henrique Born, nos controles técnicos. E o Arte de Empreender fala, nesta manhã de sábado, para a Cron, Centro Regional de Oncologia. Referência na região em tratamentos do câncer e doenças reumatológicas. Tratamento seguro e de qualidade, no São Cristóvão, em Lajeado. Univates, vestibular. Que tal começar a graduação neste semestre com a mensalidade a partir de R$ 328? Aproveite a Intrafácio Univates. Mari Perim, a Mari Perim está começando um novo ano com muita energia para oferecer bem-estar, beleza, praticidade e aconchego para você. Mari Perim Finger Móveis Planejados. HS Contabilidade há 30 anos, contabilizando sucessos. Ligue 3710-1866. CDL Lajeado, a inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo fone 3710-1299. Cicrede, para tudo existe alternativa. Escolha o Cicrede, onde o dinheiro rende o mundo melhor. E também conosco, Construtora Diamond. É referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. Desejando um bom dia e umas boas-vindas aqui ao Marcelo Mezacasa. Queremos te agradecer aí, Marcelo, pela oportunidade de bater esse papo de empreendedorismo conosco. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Independente. Bom dia, Brunetto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. A situação é muito grande. Eu que agradeço pelo convite em poder vir aqui hoje e contribuir um pouquinho com essa arte, né? Que é empreender, ser empreendedor, desafiador. Então, a satisfação é muito grande estar aqui hoje. Igualmente. Um jovem empreendedor, 41 anos, o Marcelo, está empreendendo já há algum tempo. Nós vamos conhecer um pouco dessa trajetória dele aí frente aos negócios aqui em Lajeado. Marcelo, o programa tem essa característica. Nós trazemos aqui para os microfones da Independente diversos modelos, tipos de empresa, perfis de gestores, administradores. E para nós sempre é um privilégio poder conhecer a história de vocês, que também fazem parte do desenvolvimento aqui da nossa região. Passa muito por vocês, empreendedores, que acreditam na força do empreendedorismo, né? E nesse primeiro bloco, a gente vai um pouquinho lá para a essência do empreendedor, para conhecer um pouquinho da história familiar, naturalidade, filhos. Aquela relação entre a família e o trabalho do dia a dia, que não deve ser uma coisa tão simples, né? Com certeza. Que demanda bastante. Tu és natural daqui mesmo? Sim, sou lajadense, nascido aqui e criado aqui no centro de Lajeado. E... Meu pai, então, minha mãe, meu pai Ivalino Mezacasa, minha mãe Ivalino Mezacasa. Domingas Mezacasa. Eles são também naturais aqui? É, são naturais. Meu pai natural aqui do interior de Lajeado, de Vila Fão. Vila Fão. Isso. A minha mãe já é de Encantado, doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Isso, veio lá de Encantado. Quase minha conterrânea, eu sou de Lópolis, tá? E eu, então, façam por lá. Façam por lá. E tenho duas irmãs, né? A Fabiane, a mais velha, e a Simônia, a mais nova. Estou no meio das duas. Elas não estão no negócio, né? Não, não estão no negócio. Estão fora, certo. Isso aí. Marcelo, duas filhas? Casado? Tenho dois filhos. Dois filhos. É, no caso, um filho, o Augusto, e a Manuela. Certo. Isso aí. Então, o Augusto está com dez anos e a Manuela com cinco. Cinco e dez. Isso aí. Uma boa diferença, né? Não, o Augusto, dá pra interter bem com os dois agora. Tá certo. Marcelo, tu chegaste ao longo desse tempo a buscar alguma formação pra te especializar? Sim. Então, eu sou formado em administração aqui na Univates. Na Univates. Isso, em 2011 me formei. Estudei aqui no SEAT, em Lajado. E aí fiz, na época, ainda fiz até uma especialização, que era administração em agronegócio. Em agronegócio, interessante. Aqui mesmo? Aqui mesmo, aqui na Univates. Lá nos meados de 2000, 99, 2000, quando terminei o ensino médio. A ideia era partir pra engenharia. Até fiz vestibular e passei na engenharia agrícola em Santa Cruz. E aí passei aqui em Lajado também. E aí decidi ficar na administração. Naquela época ali já, então, o pai sempre empreendedor, Lajado. Então, acabei decidindo em ficar junto na empresa com ele. Certo. Então, minha especialização foi na parte da administração. Da gestão. E, Marcelo, sobre inspiração, eu gosto de falar também um pouquinho nesse primeiro bloco, porque a gente busca, fazendo uma relação aqui, uma analogia entre as famílias, os empreendedores, muitos, os que passam aqui, acabam dando sequência a uma sucessão familiar no negócio. Muitos acabam saindo absolutamente do negócio e empreendem em carreiras diferentes. Tu tiveste alguma... Nós vamos falar depois bastante sobre a tua trajetória, especialmente no negócio. Mas tu tiveste alguma inspiração pra seguir, pra empreender, pra se tornar hoje o diretor da Rede Marque? Com certeza a inspiração foi o meu pai. Foi a inspiração que eu tive e quis seguir. Porque o pai, ele sai do interior e trabalhou, ele sempre diz, trabalhou meio ano de funcionar, depois já virou empreendedor. Iniciou a carreira dele empreendendo, iniciando com o minimercado. Depois, já pegando representações, né? Lá em 75, por aí, já com representação da distribuição da Dália, né? Cooperativa Dália de Encantado. E, dali em diante, ele permaneceu sempre na parte do comércio, né? Então, quando ele, em 80, eu sou de 81, uns médios de 80, que ele já tendo necessidade de ampliação e crescimento, ele já construiu a casa nova dele e fez, no porão da casa, a distribuição, né? Então, eu fui criado dentro da casa, onde era o empreendimento. Aqui em Lajado. Aqui em Lajado. Então, vim do berço, dentro do negócio, né? Sim. No porão da casa, com o negócio, com a distribuição, depois já de iogurtes também, Nestlé, Danone. E aí, sim, depois já teve que sair dali, né? Para outros lugares, em função do tamanho que tornou o negócio. Então, isso foi uma inspiração, com certeza, de ficar junto, né? E dar sequência. Então, passando por empresas, que ele passou, né? Dália, Nestlé, depois 90, meados de 90, 91, distribuição da Brahma. Então, ali já, pegando um pouco mais de idade, eu sempre envolvido, sempre junto, né? Certo. O guri sempre quer ficar junto do pai, então. E o teu pai é muito comercial, né? É, o pai é comercial. Então, eu sempre estive no meio desse negócio. Então, fechando a minha carreira de ensino ali, que fechou os 18 anos, e aí partindo para o profissional, foi que daí o pai já não estava mais com a Brahma, com a distribuição da Brahma, e sim apareceu um negócio para empreender, que era a Moto Medil Estrela, Bosch, diesel, né? Mantenção de bombas injetoras e motores diesel. Então, ali foi realmente assim que eu entrei com profissão, ajudando a empreender esse negócio. Então, de 2001 a 2004, nós ficamos com essa empresa e também surgiu a oportunidade de vender ela para uma empresa aqui de lajado. E aí, novamente, trocamos de ramo. E aí, em 2005, depois de uns 3, 4 meses de análise aí, o que vai ser feito, não vai ser feito, então surgiu a oportunidade do pai adquirir a material de construção. Então, adquirimos junto ali, então, a Constrular, em 2005, em maio. E a partir dali, acabei me fixando mais no negócio, ele também, projetando para frente a minha carreira, para manter o negócio, querendo que eu fosse o sucessor dentro do negócio. Nós vamos entrar logo depois, Marcelo, a partir de 2005, que é onde realmente começa a trajetória junto. E já era a Redmark lá em 2005? Já começou como Redmark ou não? Nós, quando compramos a empresa, era a Constrular. Era a Constrular, em 2005. Em 2005, a empresa Constrular, CNPJ, de 1980, né? 1980, uma das mais antigas aqui. O nosso CNPJ, hoje, no ramo do Matelo Consão, é dos mais antigos da cidade. Olha que legal, nós vamos falar bastante sobre isso. Nós temos aqui no estúdio, hoje, a aniversariante da semana. Tamara Micho, bom dia, Tamara. Bom dia. Felicidades pelo aniversário. Obrigada, obrigada. Tamara traz para nós, Marcelo, um assunto muito legal. Ela tem um quadro aqui chamado Postura Profissional. Ela é psicóloga, jornalista e traz sempre uma inspiração para nós aqui no sábado. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, bom dia. Ontem foi o meu aniversário, então, não vou falar especificamente dele, mas eu aproveitei as reflexões que essa data nos traz, em geral, para falar aqui sobre envelhecer, que é um tema que a gente costuma fugir muitas vezes, mas que acaba nos pegando em algum momento. Hoje, a gente tenta frear a passagem do tempo, de inúmeras formas, e recursos para isso não faltam, porque justamente a gente não lida bem com isso. O Freud disse que um dos maiores medos do ser humano é ver o seu corpo definhar e, com isso, trazer infelicidade e sofrimento. Soma-se a isso, a esse sentimento individual que a gente tem, a maneira como o social, pelo menos aqui no mundo ocidental, trata a velhice. E nós temos a justificativa para tamanho receio e, por muitas vezes, até pavor da velhice. Recentemente, eu participei de um curso com a médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é especialista nesse tema, ela é autora de vários livros, entre eles tem um bem conhecido que muita gente anda lendo, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela faz um exercício, ela fez nesse curso, um exercício que ela faz com participantes de palestras e cursos dela sobre envelhecimento, que é mais ou menos assim. Eu achei bem legal e resolvi trazer para cá. Ela diz assim, vamos supor que todos nós aqui temos 30 anos de idade e nós combinamos que nós vamos nos encontrar novamente daqui a 30 anos num aeroporto para pegarmos um avião e irmos morar no deserto do Saara. A única maneira de alguém de nós escolher não viajar é se morrer antes, tá? Caso contrário, a gente se encontra com 60 anos lá no aeroporto. Então, passam-se os 30 anos, nós nos encontramos lá no aeroporto e viajamos. Ao chegar no deserto, alguns vão dizer, nossa, mas é quente demais. Ah, eu não trouxe protetor, eu não trouxe roupa adequada. Outros vão ser pegos de surpresa pelo frio que faz a noite. Outros, pela comida que não é suficiente ou não é boa. Então, ela questiona assim, poxa, vocês tiveram 30 anos para descobrir como era a vida no deserto e se preparar. E não fizeram? Ou seja, deixar para descobrir só na hora, como é na hora de desembarcar, é ingenuidade. Ou a gente pode entender até como incompetência. Então, eu deixo assim como reflexão que olhar para o nosso corpo envelhecendo, encarar o declínio dele e se preparar para essa fase da vida, não vai fazer com que ela chegue mais rápido. O máximo que pode acontecer é a gente estar mais equipado, física e mentalmente, e conseguir fazer da velhice o melhor possível dentro daquilo que ela nos reservar. Interessante. Tamara, é comum nós encontrarmos pessoas que não gostam de comemorar o aniversário. Tem uma explicação para isso? Olha, talvez lidar com isso, com o passar do tempo, com a idade, porque eu, pelo menos, não sei vocês, a cada dia que passa eu envelheço. Todos nós, de alguma forma. Exatamente. Então, a cada aniversário, a gente pode olhar sobre diferentes perspectivas. Aquela coisa de comemorar, bom, eu estou aqui, mas também é um ano a mais. E aquelas marcações, assim, 40, 50, 60, costumam ser comemoradas e, por outro lado, pegam a gente diferente. Até os 40, a gente não faz essa conta, né? Ou até os 30, né, Marcelo? Depois dos 40, quase os 41, começam a ver os cabelos brancos. Esses dias um amigo meu disse que, quando ele tinha, sei lá, 30, ele se sentia tendo 19. Quando ele fez 40, ele sentiu, digamos, ter 20 e pouco, 30. E depois dos 50, ele sentiu os 50. É, e todo mundo disse. Então, claro, o corpo, né, sente. Sente. E o que a gente pode fazer bom? Nos prepararmos para sentir menos, né? O melhor possível, né? Ah, esse é o grande desafio, né? Muito bem. Obrigado, Tamara, pela tua participação aqui. Um bom final de semana e parabéns de novo pelo teu aniversário. Obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Muito bem, nós tivemos a participação da Tamara Bischoff. Ela é jornalista e também psicóloga. E ela trouxe um assunto muito legal aqui, que é o cuidado que nós temos que ter com a idade e com a vida, né? Então, porque ela chega aí para todos nós e todos nós que somos empreendedores, né, Marcelo? Temos que ter esse cuidado ainda maior, né? É, mas como é bom sempre passar um dia a mais, né, nessa vida, né? É. Então, criando a idade, né, a pessoa pegando a idade, mas é bom se tu vai avaliar, né? A gente sabe que no psicológico, muitas vezes, os sentimentos de cada um, né? O que fez na vida ou deixou de fazer, pode ser que comece a pesar, às vezes. Certamente. Né? A idade traz isso, né? A idade traz isso, né? Mas, no contexto, como é bom sempre um dia após o outro poder estar aqui, né? É. Temos que comemorar. Temos que comemorar, com certeza, não esperar cada ano para comemorar, né? É verdade. Todo dia é um aniversário, então, é assim que temos que pensar na vida, né? Exatamente. No dia de hoje, porque amanhã é amanhã. É isso aí, muito bem. Muito obrigado, Tamara. Nós vamos para o intervalo comercial agora e depois, logo, voltamos a conversar com o Marcelo Mezacasa. Ele que é diretor da Rede Mac Mezacasa aqui de Lajeado. Nós voltamos em breve. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender, neste sábado, agora, 9 horas e 21 minutos. Tivemos há pouco a participação da Tamara Bischoff. Uma reflexão muito bacana sobre a idade, o aniversário e o futuro, né? De cada um de nós. E agora nós estamos com 25,3 graus aqui no Alto do Parque, especialmente aqui na sede do Grupo Independente, no estúdio Lauro Matias Miller. Para a Cron, Centro Regional de Oncologia, Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Cicred e também Construtora Diamond. Sorte Sobre Rodas, uma promoção do Grupo Independente. Quer concorrer a um Fiat Mobi, duas motos Honda zero quilômetro e um vale-compras de 40 mil reais? Acesse o site sortesobrerodas.com.br e saiba como participar. Marcelo, retornando aqui ao nosso bate-papo, com quantos anos tu começaste a efetivamente trabalhar no dia-a-dia do negócio? Foi logo depois dos meus 18 anos, tá? É, ali nos 18 anos, completei os 18, terminei o ensino médio ali e o pai já estava com outro negócio em andamento, que era uma revenda de caminhões e tal. Então eu já estava junto com ele ali, né? Então, acabei sempre estando junto com o pai no que ele estava fazendo. Então, foi nesse período de uns dois anos ali na parte da revenda, depois um período de uns quatro anos nessa parte das bombas injetoras, da oficina, né? E de 2005 até agora, vai completar 18 anos, então, com material de construção. E aí entra esse que é o negócio que vocês seguiram, possivelmente por mais tempo, já são 18 anos, né? É, são 18 anos. Esse é o segmento que, então, se fixou, né? Deu certo, está dando certo. E aí é um setor que eu também me identifiquei, né? E gosto da atividade, então, além do material de construção, hoje a gente tem uma empresa de empreendimentos, também constrói para vender, alguns imóveis. Tu és o principal, o executivo do negócio, né, Marcelo? Sim. Tu divide o teu dia a dia, tu te considera mais estratégico, tu acaba entrando muito na operação? Eu, até meados de uns dois, dois anos atrás, eu estava muito na operação, né? Depois dessa nova ideia de se reestruturar, em 2005, então, a 2010, nós ficamos no imóvel que era da empresa quando nós compramos. Então, alugado. Ali, empresa com faturamento pequeno e se fazendo de tudo um pouco. Então, o pai, algumas atividades, eu em outras, os dois fazendo também, às vezes a mesma, né? Comprando, vendendo, entregando mercadoria. A gente passou por um período, assim, que os dois fez de tudo um pouco, né? A gente abraçou junto, a gente começou junto esse negócio em 2005, né? Ele visualizando também o material de construção como um setor de futuro, né? Então, a partir dali, eu passei por todos os setores da empresa. Eu vendia, fazia compra, ajudava a entregar, se viesse carregar alguma coisa no depósito, eu carregava. Então, não tinha tempo ruim, né? Cadastrando produto, botando sistema de informática em dia, né? Ajudando a fazer o quanto você recebe, a pagar, de certa forma. E como tem importância isso, né, Marcelo? Com certeza, é totalmente diferente do que eu começar numa empresa, ser um sucessor, pegar meu filho, como ele vai entrar na empresa? Porque se ele quiser tocar o negócio junto, que eu não sei, daqui a mais oito anos, dez, como é que ele vai entrar? Ele vai ter que entrar na empresa de um jeito que aprenda a todos os setores da empresa. Certo, importantíssimo. Isso vai ter que acontecer. Então, foi muito bom para mim, vamos dizer assim, eu ter iniciado essa atividade junto, iniciamos junto, né? Meu pai, com toda a experiência dele, eu realmente pegando experiência com ele, pegando experiência teórica na parte da administração, que eu estava fazendo na faculdade, e conseguindo aplicar junto. Então, tivemos sucesso eu e ele junto. Muito legal. E essa passagem por toda a empresa, por todos os setores, e montando isso, porque eu e ele construímos junto. Quando nós pegamos a empresa, não tinha um sistema de informática bem estruturado, com produtos cadastrados. E eu abracei essa parte toda. Então, para o desenvolvimento do negócio, ou para quem quer se formatar, ele também, quando ele começou o negócio dele, lá em setenta, setenta e poucos, ele começou do zero. Sim. Com pouco dinheiro e pouco estudo. Então, hoje, a estrutura que eu estou conseguindo formar, dois anos para cá, com a mudança, tudo realmente, é formando pessoas, estou conseguindo formar pilares dentro da empresa, que me dão a estrutura. Hoje, estamos em um estágio de empresa que tem que ter um gerente financeiro, tem que ter um gerente de compras, tem que ter um gerente de loja, para dar o passo maior, para crescer organizadamente. Existe um custo para isso, sim, custa, está custando, mas é o ponto, agora, no momento, que realmente, a gente tem que investir nas pessoas, para eu, para me ajudar a tocar o negócio. Ah, não há dúvida, é o melhor caminho. Nós temos um amigo em comum, eu acho, eu e tu, Marcelo, que é o Felipe D'Ambrosso. Ah, com certeza. Grande, Felipe, um abraço aí. Ah, são uma carne domingo passado, meu amigo. Essa semana eu falei com ele, me cobrou churrasco, eu tenho que dar um jeito semana que vem, aí na próxima. Nós fomos num evento, aí, Felipe, eu até brinquei ontem com isso, ele está nos ouvindo aqui. Olha aí. Fomos num evento um domingo para comer um assado com o meu irmão e quem assumiu a churrasqueira foi ele. Fez uma ovelha para nós, coisa linda, ele está dizendo aqui, ó, grande Marcelo e família Mesa Casa, empreendedor muito sério da nossa região. Vou botar ele no compromisso, a carne, a churrasca com ele e a gaita comigo, tá? É, a música vai ser comigo. É, eu vou falar sobre isso aí depois também, o Marcelo aqui, que é gaiteiro, né, tio? Um abraço, Felipe, um bom final de semana aí, para a família toda também. Um abraço. Marcelo, quando surge a associação Redimac, qual é a importância dela para o teu negócio hoje? Em maio de 2005, quando nós compramos a empresa, então, nós fomos procurados pela associação em meados de agosto de 2005. A associação, ela se criou, se originou em 2000. Na época da cooperação, tinha um trabalho pelo governo do estado de redes cooperativas. Um grupo de 11 lojistas da grande Porto Alegre, eles se juntaram, eram amigos, se juntaram no intuito de formar um volume maior de compras. E, então, ali, passando esses cinco anos da associação, buscando expansão, eles nos visualizaram a cidade de Lajado e nós fomos premiados na escolha deles em nos procurar, então, para ser parceiros. E, sem soma de dúvida, eu avaliei a situação e disse, não, vamos entrar, vamos se associar a eles. E foi que a gente fez a reestruturação com o nome, então. Então, de constrular, se alterou a razão social para Mesa Casa e Matheus Conção. Então, a gente juntou dois nomes fortes que estava, o nosso sobrenome, Mesa Casa, que o pai vinha trazendo de muitos anos já no comércio, com o Redimac. Então, a rede associativa fez também com que nós tivéssemos, como a gente não estava num segmento, né? Eu entrei na empresa sem saber, certo que era um tijolo, vamos dizer assim, né? No modo geral, sem conhecer produtos, né? Então, a rede trouxe uma certa estruturação também para mim, que foi eu que mais participei dos encontros da rede e tal, em poder buscar informações, né? Vocês começaram juntos e ela já existia antes? A Redimac, não, daí a Redimac em 2000 ela foi criada. Ah, em 2000? Em 2000. E nós, então, em agosto para setembro de 2005, nós associaamos. Sim. Então, naquele ano, de nova empresa, entramos na associação. Foi cedo, né? É, deu coincidência, deu certo ali de eles nos procurarem e nós abraçar a parceria com a Redimac. Quantos colaboradores hoje, Marcelo? Nós estamos com 23 colaboradores. 23 colaboradores. Isso. Agora, já estamos com o projeto em andamento, que é a filial, né? Então, voltando um pouquinho, só para entender, aí nós ficamos no São Cristóvão, ali na antiga sede, que era alugada até final de 2011. Aí, se mudamos para aberto, 18.6, em frente a, no finalzinho da duplicação agora, que está sendo modificado ali, mas naquela... Está um pouquinho acima de onde era o Brás Frio, agora é o Brás Frio, no Tritec, ali, né? Aquele acesso. O pai construiu ali o empreendimento dele e se mudamos, então, num espaço de 500 metros para uma área de 3.000 metros e 1.500 metros de área construída. Então, já deu... Tem o mesmo acesso ali, né? É, hoje, para ir na loja atual, então, agora, em agosto do ano passado, nós se mudamos um pouquinho mais para dentro do bairro, que é esse acesso ali. Entrando aí, a 900 metros, a gente está com um novo ponto de venda, um pouquinho mais dentro do bairro, então, né? Então, essa reestruturação de 2010 até agora, agosto, já também deu uma baita diferença no negócio, com espaço loja, espaço depósito. E, de dois anos para cá, que eu comecei a visualizar o negócio também de novo, uma reformulação, e é o que o empreendedor precisa fazer, é ficar atento às mudanças e o que o mercado exige. E o nosso setor, ele precisa de muito espaço para operar, né? Material de construção, porque hoje a nossa loja... Ah, qual é a especialização da loja de vocês? Vai me perguntar. Vou adiantar uma pergunta. Eu vou te perguntar isso também, qual é o carro-chefe? Qual é o carro-chefe? O nosso carro-chefe, hoje, é entregar uma obra completa para o cliente. O cliente vem lá, ele compra do bruto ao acabamento e compra a casa pronta com nós. Essa é a nossa especialização. Ele quer areia, quer brita, quer madeira, ferro, nós temos tudo. Essa é uma particularidade que não é de muitos empreendedores nesse segmento. Com certeza. Hoje o mercado lajado, concorrência, existem outros concorrentes, mas nossa especialização com marcas boas, né? De confiança, linha de tinta, Renner, souvenir, alguma coisa junto. Então, nós temos parceiros, Rede Mac, hoje formados, que daí é uma situação que a rede forma fornecedores parceiros, né? E nos traz uma estrutura de fornecedores com credibilidade, né? Interessante. Marcelo, dos teus desafios em empreender, né? O mercado impõe algumas regras que são estabelecidas e a gente tem que seguir. Mas tu tem um modelo de gestão hoje, mesmo sendo tu à frente do negócio familiar. Tu tens a tua esposa no negócio, tu tens ainda a filosofia da família no negócio, o que é extremamente interessante, né? Como é que tu consegue enxergar a tua empresa do ponto de vista de gestão para os próximos anos? Bom, sozinho chega um ponto que tu não faz tudo, né? Então, há um ano e pouquinho para cá que eu decidi em mudar de endereço, reformular a empresa com um espaço maior de vendas, um depósito com maior acessibilidade. Eu tive que também me cercar, além de colaboradores, com alguns consultores. Então, hoje eu tenho uma assessoria também que me ajuda na parte de consultoria, tá? Principalmente em RH, que a gente está tentando buscar. Importante. Que é o mais importante dentro da empresa hoje, é o material humano, são as pessoas, são os colaboradores que a gente precisa ter. Então, um ano para cá a gente vem formatando equipe, buscando qualificar da melhor forma possível, uma seleção realmente de pessoas que sejam engajadas com o negócio, né? E isso tem que ser muito bem estruturado. Então, eu venho me preparando, principalmente com pessoas, para poder dar sequência nessa gestão. Dentro dessa linha, te interrompendo, Marcelo, o que é preciso o profissional ter para trabalhar contigo? Tem que ser comprometido. Compromisso, comprometimento... Mas isso não é uma coisa básica hoje? É, seria, né? Deveria? Deveria ser, né? Então, o conhecimento, ele pode me trazer um currículo muito específico, bem cheio de conteúdo, de preparação profissional que ele possa me trazer. Agora, se ele não chegar na minha empresa e ser comprometido com o que ele vai fazer, e aplicar o que ele sabe, ou tentar buscar algo a mais do que a gente necessita, perde todo o valor do currículo dele. Certamente. Então, cara, o comprometimento hoje das pessoas que é o principal. Infelizmente, a gente precisa estar cobrando, 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 cobrando. Aquela missão dada, missão cumprida. E eu acho que esse deve ser o maior desafio, né? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio, né? É. Então, temos uma equipe hoje bem formatada. Uns meses pra cá a gente tá conseguindo formatar uma equipe. E daqui pra frente, tenho certeza que essa equipe aí vai trazer muito resultado pra nós. que bacana. O segredo a gente não conta, né, Marcelo? Mas tem algo pontual que tu consideras fundamental, que foi importante, tá sendo importante pro teu sucesso? Olha, todo esse trabalho já de 18 anos, tenho certeza que tá dando certo pela confiança que a gente tá deixando pro cliente, né? A credibilidade de entregar um produto, o serviço que a gente faz, né? Ninguém é perfeito. Realmente, temos 8 anos que tá dando sucesso no negócio e corrigindo erros, né? Mas a confiança, a credibilidade hoje perante o consumo, o consumidor, né? É o que tá fazendo as empresas sobreviver. Até que o produto todos têm. O produto todo mundo tem. Matéu do consão, tá cheio de matéu do consão na cidade. Agora, o que nós precisamos fazer é isso aí. É a credibilidade que tem que passar na hora da venda, da entrega do produto. Interessante. O serviço que tem que prestar, o atendimento que tem que ser prestado, atenção ao cliente. Isso sempre foi, e daqui pra frente, muito mais. Porque o e-commerce, a venda do produto... Tá muito fácil, né? Tá muito fácil adquirir produto hoje. Mas a solução do problema. Nosso segmento, nós temos que dar muitas soluções. A construção civil, ela gera muito problema. Ah, dentro de uma umidade, uma madeira que é torta, que tu precisa solucionar de um motivo ou outro. Então, quem dá lá na internet e comprar um produto, é fácil. Tá, mas esse produto soluciona o teu problema? Tu sabe, pela descrição ou na prática, que isso funciona? Então, muita gente compra via internet o produto e depois vem na loja. Ah, isso aqui não funcionou. O que eu posso... Não sei se comprei certo. Assim por diante. Então... A loja acaba sendo um ponto de apoio, né? Ainda é o ponto de apoio do consumidor. Sim, certamente. Não tem. Isso nunca vai terminar, né, Marcelo? Não vai terminar, não vai terminar. Só que daí, se ele tiver um atendimento bom... Atendimento. Melhora muito. É isso que nós estamos cobrando muito, né? Que legal. Nós temos que ir para o intervalo comercial, Marcelo, para depois vir para o último bloco. E eu preciso só fazer um registro aqui de que a Rádio Independente mediu nos últimos meses o perfil de audiência do consumidor de rádio e jornalismo do Vale do Itacoari. Nos deu a honra aí de estarmos trabalhando com perfis próximos a 80% de audiência no rádio e jornalismo no Vale do Itacoari. E o Arte de Empreender, especialmente nesse horário entre 9 e 10 horas da manhã, nós falamos para 67,8% do ouvinte que busca rádio e jornalismo aqui em Lajado e na nossa região. O que nos dá a honra de estarmos falando agora, Marcelo, para mais de 6.428 ouvintes por minuto. O que é um desafio muito grande para nós e uma responsabilidade. Nós agradecemos muito aos ouvintes que ao longo dos 72 anos da Independente escolheram a Independente para ser a sua rádio de informação com responsabilidade e com editorial que nos leva a crescer a cada dia mais com responsabilidade e com a confiança do nosso ouvinte. Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos aí para o último bloco para bater um papo sobre ainda muitos desafios e muitas oportunidades que o Marcelo tem à frente da Rede Mac Mesa Casa aqui de Lajado. Nós voltamos em breve. Arte de empreender. Vou fazer um registro aqui ao José Vedói, o bonitinho lá de Boqueirão. Diz que também toca uma gaita, Marcelo. E gosta de churrasco. Boqueirão? Mas então nós temos que nos encontrar daqui a gente de lá para cima. Estamos chegando perto lá, estamos lá em sério. O Marcelo está indo para sério agora, aí bonitinho com uma loja da Rede Mac aí que vai ser coisa linda, tá? Um abraço para ti aí, vamos ver se nós conseguimos encontrar esses gaiteiros aí. Vamos ter que fazer uma hora lá. Marcelo, onde é que vem essa... Só fazer um registro aqui, é o Luciano Labres também deixando um bom dia para nós aqui, sempre na nossa audiência. E a gaita, onde é que surge a gaita? A gaita vem do sangue, a gaita vem do pai, do nono, do bisavô, bisnono, vem. A gaita vem do meu bisavô, meu vô, pai, tem um tio, tem... Mas você só toca por hobby assim ou tu participou já de alguma... Não, não, é por hobby. Por hobby. É, na realidade podia ter dado uma sequência mais forte na linha da música aí, mas a princípio por hobby só. E aprendi, aprendi isso aí, é estar no sangue, aprendi em casa ouvindo o pai tocar e não me adaptei em aprender por nota, partitura. Então, tá vindo no sangue muito o acordeon aí, a gaita. Então, o meu bisavô, eu vou na gaita a ponto. Aí o pai já, nos meados de 60, lá em anos 60, por aí, o meu nono comprou uma gaita toda esquina. E aí o pai já começou a aprender lá nos interiores lá também, achando as notas na gaita. E aí eu fui aprendendo assim também. Então, tá no sangue. Se a gente colocar aí junto com o grupo, sai tocando. Ah, sai, sai. A gente não é profissional, mas que a gente faz barulho, faz. Faz um barulho. Pra fazer festa, a gente faz. É, coisa linda. Ô, Felipe, estamos ouvindo aí, ó. Vamos marcar esse churrasco aí, vamos levar o Marcelo pra tocar uma gaita pra nós aí. Muito bem. Marcelo, o momento atual aí dos negócios no teu segmento, como é que tu enxerga? Bom, o setor, ele vem numa constante. Nossa região, principalmente. Claro, a pandemia, nosso setor foi um dos mais privilegiados, né? Ou privilegiado, né? Constituição civil, com a pandemia, cresceu, o pessoal ficando em casa, investimento foi na casa, moradia sem perspecção. Então, aquele ano da pandemia ali, realmente, tivemos um crescimento alto. Na realidade, voltou um pouquinho pra trás, tá? Aquele pico que deu, ele caiu, voltou. Então, nós estamos num crescimento, numa normalidade, vamos dizer assim, hoje, do comércio e tal. Mas a nossa região aqui é uma região muito próxima, é uma região que tá muito diversificada, economicamente falando, e que tá nos dando oportunidades muito grandes na construção civil, né? Temos todos os tipos de investimento aqui, condomínios acontecendo, grandes torres sendo erguidas, desde o popular ao alto padrão, né? Então, tá muito diversificado. Então, é uma região hoje que, pro setor da construção civil, tá nos deixando umas oportunidades muito boas pra ter crescimento. Você chegasse a ter falta de matéria-prima aí no auge da pandemia? Na pandemia teve. Tivemos problemas, tivemos problemas, sim, de faltar. Aí, acredito que teve duas situações, vamos dizer assim, uma demanda inesperada de consumo, fábricas, algumas fábricas fechando ou reduzindo turnos em função de pandemia, e com isso, faltando produto, alguma matéria-prima de fora, importada e deu uma retraída, e faltou produtos, né? Teve produtos que a gente tá acostumado a comprar toda semana do fornecedor, um estoque mínimo, a gente teve que estocar pra 60 dias, 90 dias. Botando pedidos, esperando pra receber, 15, 20 dias, e esses pedidos pra ser pra 90 dias de estoque. Sim. Então... A demanda foi muito grande. Não foi muito grande. Tá normalizado agora, tá? A questão de falta de produto tá bem tranquilo. Alguns produtos até a gente sente, assim, que até de algumas empresas sobrando, algumas propostas diferentes, que estão conseguindo repassar pro mercado algumas situações de preço, tá? Mas a falta de produto hoje tá mais tranquilo. Falar um pouquinho, Marcelo, também, indo já pros finalmentes aqui, sobre o teu projeto de expansão do negócio, né? Tu muda de endereço, tu vai pra um centro comercial estratégico, né? Num ponto muito bacana ali da tua nova loja. E agora tem projetos também de expansão de outras filiais, né? Fala um pouquinho pro nosso ouvinte. Que nem falei antes, a gente vem num período de 18 anos e que tivemos mais acertos do que erros, né? Então, os erros a gente sempre quer corrigir e que não aconteça mais. Então, é outra ideia de loja. A mudança de endereço, a mudança de posicionamento, de local, e sim, foi muito mais destruturação e reorganização, mix de produto, realmente pra atender o cliente melhor. Eu digo, daqui pra frente é uma nova fase, uma nova geração da mesa casa material de expansão. Em termos de estrutura, pessoas, principalmente pessoas, realmente uma equipe comprometida. Vou mandar um abraço pra eles lá que estão me escutando lá. Um abraço a eles. Isso aí. E vendo a região próspera aqui e tal, o nosso interior, ele hoje tem algumas regiões com um potencial muito grande e com uma carência. Então, a nova expansão que se criou agora, que é na cidade de Sério, é realmente uma cidade que o interior é forte. Agricultura, sunicultura, avicultura. Aquela região um pouquinho mais pra cima ali, já Boqueirão do Leão. Então, também precisando ter um atendimento. Então, se formou uma parceria lá em Sério, lá fiz uma locação num imóvel, e estamos colocando um ponto de venda lá, onde, além do material de construção, acredito que mais uns dois meses aí, com a nova estruturação que estamos fazendo lá, nós vamos agregar produtos que aquela localização consome além do material de construção. É formatar uma loja mais diversificada e que atenda a necessidade daquela região. seja no material de construção e em outros produtos também. Então, a gente vai com a ideia lá, não só venderei, Brita. Nós estamos com a ideia de lá, de formatar uma loja que, realmente, leve para aquela região a necessidade que tenha de consumo, não só do material de construção, a própria agricultura. Então, nós estamos avaliando vários produtos hoje que vamos agregar junto para atender aquela região. seja Sério, Moqueirão, Canudos do Vale, Progresso. Essa vai ser a primeira filial. Essa vai ser a primeira filial. Essa é a primeira filial. Tem algum outro plano? Temos, temos posicionamento aqui para a própria cidade, Lajado. Estamos avaliando, ainda fazendo uma pesquisa mais assertiva aqui, de um ponto de venda, e numa cidade vizinha aqui, mais pertinho aqui de Lajado. Isso meados para 2024. 2024. Ou seja, mais duas, dois pontos de venda. Mais dois pontos de venda. Até o final do ano, vamos se estruturar, então, com a matriz e com a filial de sério. E 2024, com uma expansão, no mínimo, de mais duas lojas. Bacana. Interessante. Nós vamos ter. Marcelo, essa pergunta eu faço já indo para o final do programa. Ah, interessante nós falar também sobre a charme de casa construtora. Esse é um outro negócio que tu tens, né? Sim. Aí, dentro do contexto, eu estou com três empresas. A material de construção, a empreendimentos, que constrói alguns imóveis para vender. E a empreiteira charme de casa. Então, essa empresa foi criada para atender uma demanda de obra pronta para cliente. Principalmente num nicho de obra de menor metragem, uma obra um pouco mais popular. Mas tendo hoje já obras de metragem maior junto. que é uma demanda que a necessidade hoje do cliente ter uma obra pronta e não conseguir se envolver com o empreendimento está difícil para muitos, porque para quem trabalha o dia inteiro tem que estar buscando, buscando comprar material, administrar a mão de obra. Então, resolvemos entrar nessa prestação de serviço, no pacote. Então, a gente administra a obra completa para o cliente. Então, nesse setor, para essa administração, eu tenho a minha esposa, a Daniela, que está junto, então, que abraçou a parte da charme de casa, então. Eu ainda estou à frente do negócio, com certeza, cuidando também, junto de todos os setores. Mas, com a parceria dela, tocando a empresa e com mais três colaboradores. Essa tem quantos anos? Faz quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio. É, máximo dois. Agora vai fechar 1.8. Essa é mais nove. Legal. E tem um mercado também muito grande. Isso, é um mercado muito grande. Vou fazer o registro aqui. O Gilmar Pavoni. Parabéns, Marcelo. Ô, seu Gilmar. César, está registrando aqui. O Daer Gross, Sely Radke, a dona Ana Tolfo, a Iloni Maia, a dona Ivani. O Gilmar Schwartz, também conosco aqui, na live do Facebook, fazendo um registro aqui e parabenizando aqui pelo programa. Marcelo, se tu tivesse que voltar no tempo, essa pergunta eu faço ser meio de surpresa, porque eu gosto de ter essa interpretação do empreendedor. Primeiro, o que tu fez que tu, ah, isso eu não deveria ter feito como empreendedor. E o que tu ainda não fez e que tu gostaria de fazer? É uma pergunta bem... Difícil de responder. Difícil de responder, né? Porque, como empreendedor, a gente fica, muitas vezes, em cima do muro com medo, né? Com medo de tomar decisões ou se nós vamos ir para um caminho certo ou não. Mas... O que não é nenhum problema, né, Machado? Não, não é... O medo não é ruim. É, o medo não é ruim, o medo tem que ter, né? O medo tu precisa ter. Se não tiver o medo... Isso. Ele faz tu te encorajar, né? É, eu, em plena pandemia... Em plena pandemia, eu fiz tudo o que eu fiz e está onde eu estou hoje, né? Com toda essa mudança em investimento, estava num local, de certa forma, próprio, que era empreendimento do meu pai. Uma segurança tranquila em termos de espaço, né? Que não precisaria ter feito tudo o que eu fiz hoje. Então, o medo existiu, com certeza. Em plena pandemia, o que vai acontecer, não vai acontecer. Claro, o setor, eu vi que ele estava dando continuidade. Me deu uma certa segurança. Mas o medo de o que vai acontecer, né? Mas tivemos crédito. Tive crédito, que foi o principal. Sim. Perante a buscar recursos, que hoje não é só recurso próprio, toda essa mudança que eu fiz. Tem recurso de terceiros. Então, o medo ali na frente, realmente, bom, vou conseguir honrar com todos os compromissos que se assumiu. Então, temos que buscar. O deixar de fazer, de repente, não ter sido um pouco mais audacioso antes, um pouquinho antes. Certo. Daqui a pouco, por esse medo, tá? Antecipar um pouquinho uma mudança. Mas se vinha conversando há mais tempo, ah, vamos mudar, vamos abrir filial, vamos partir para mais para a construção civil, o que vamos fazer? Então, pode ser que essa parte, mas tudo tem um momento. Eu tenho certeza que, se não fiz lá e está acontecendo agora, eu penso que tudo tem a sua hora certa. Certamente. O crescimento com responsabilidade, ele é importante. Então, existe agora todo um futuro pela frente aí, de honrar e de fazer. E, com certeza, assim, o que vai ser feito? Bom, vai ser feito de tudo para atender ainda melhor o mercado da construção civil. Principalmente atendimento e com produtos diferenciados. Muito bem, é isso que a gente pensa. Marcelo, consideração final, estamos indo aí para o finalzinho agora. Fica bem à vontade, hein? Sabe que o relógio recorre, né? Passa ligeiro, vamos fazer em uma hora lá, tá louco? Sabe que para quem ouve, Marcelo, para quem ouve o programa de uma hora, é um tempo maior de quem participa aqui. É, mas é deixar à disposição a empresa, para a comunidade, vir conhecer o novo local, aos clientes atuais, aos ex-clientes, clientes que já passaram pela mesma casa, que já construíram, agora tem que fazer alguma reforma. Venham conhecer a nova estrutura, mudança. Os cobradores estão bem engajados para atender, então sintam-se à vontade. Então, nós estamos hoje na João Goulart, 1300, no bairro Larias, naquela rua principal que corta desde a RS até lá em Conventos, em Paralela 386, aquela rua principal do Campestre, Larias, que vai lá, sei lá, no Centenário. Fácil de chegar, RS-130 ou BR-386. Hoje, com a nova duplicação, vai ter acessos ainda mais facilitados para chegar na loja. Então, deixo aqui o convite, agradecer a todos os clientes que estão nos escutando, um abraço para o Sr. Gilmar, baita parceiro. Me deu a oportunidade também de construir a casa da filha dele aí, estamos pela empreiteira, então agradeço, agradeço de coração. E que venham conhecer a nova estrutura. Com certeza, tudo que está se fazendo é para a comunidade, é para o cliente final. Endereço? O endereço na rua João Goulart, 1300, no Olarias. Em Olarias. Essas informações todas, Marcelo, depois vão estar também no site, no independente.com.br, e para que o nosso ouvinte possa também ouvir a entrevista e ir lá buscar as informações necessárias. Deixar um abraço aqui para o Sr. Valdimir Renner, também, lá de Teutônia, que mostrou, mandou a foto de um chimarrão, coisa mais linda aqui, disse que está escutando a rádio e que ouve a rádio durante muitos anos, já todos os dias. Obrigado. Obrigado pela participação. Muito bem. Marcelo, preciso te agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui conosco, falar sobre esse resumo, dessa história bonita tua como empreendedor, que tu possa ter aí vida longa, sucesso e conte conosco sempre que precisar. Muito obrigado, Bruneto, pela oportunidade e também parabenizar aqui a estrutura do Grupo Independente. Eu fazia um bom tempinho que eu não tinha vindo aqui, mas muito bonito também, belo exemplo de empreendedorismo aqui. Muito bem. Parabéns para vocês também aqui, pela toda a estrutura aí. Vale a pena vir ver aí as salas bonitas, tudo bem ajeitado. A comunidade, isso aí é muito bom. Exatamente. Um grande abraço para a minha equipe lá, que devem estar me escutando, que são os meus principais do negócio lá, que estão lá tocando negócio e estou bem tranquilo aqui. Que bacana. Um abraço a toda a equipe lá do Marcelo, da Rede Mac Mesa Casa, e muito sucesso aí no negócio, no plano de expansão, e certamente será aí de êxito. Nós estamos indo para o final do programa Arte de Empreender, na corrida aqui do nosso relógio, e agradecendo sempre ao ouvinte por participar conosco, por fazer parte dessa audiência maciça que eleva a nossa responsabilidade, a responsabilidade da Rádio Independente de fazer parte aqui da vida das pessoas, aqui no nosso Vale do Itacoari. para a Cron Centro Regional de Oncologia, Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Cicred, e também Construtora Diamond. São os parceiros aqui que apoiam esta editoria de empreendedorismo, todos os sábados, na nossa Rádio Independente. Passaremos o microfone agora para a Lini Silva, com o Papos de Mulher. Queremos desejar aos amigos ouvintes da Independente um ótimo sábado, e um excelente final de semana. Rádio Independente AM novecentos e cinquenta FM noventa e um.